O Natal está chegando e eu quero montar simplesmente a maior e mais cara árvore de Natal de todos os tempos É uma tradição da minha família sempre montar árvore de Natal com a minha mãe Porém esse ano a minha mãe estava muito desanimada em montar essa árvore de Natal E como eu não queria acabar com essa tradição na minha família Eu decidi fazer uma super surpresa pra ela Então agora é pra uma loja pra tentar comprar a maior árvore e a árvore mais cara que eu encontrar E é claro, a parte mais legal de tudo da árvore Os enfeites dela Acabamos de chegar em uma loja especializada em itens de Natal E logo de cara a gente já encontrou um urso de pelúcia gigante Esse aqui tá custando 3 mil reais e... Já deu pra ver que as compras dessa loja vão ser bem caras Nesse lugar tem absolutamente de tudo E a Larissa tá me ajudando a escolher as coisas E ela achou um manual pra poder montar a árvore Renaldinho já falou que é uma árvore muito grande Então a gente escolheu a maior que é 3 metros Só escuta quem já precisar No mínimo 50 laços duplos Eu não sei nem o que é um laço duplo 50 caixas de pisca-pisca Você tem noção do que é isso? Essa árvore aqui tem 2 metros e meio só que tem uma mesa embaixo Então não é a que a gente quer Essa aqui não tá com uma mesa embaixo Tá diretamente no chão Tem mais de 3 metros de altura E tá custando simplesmente 5.400 reais Essa é a mais cara É essa mesmo que eu vou comprar Pelo visto só tem essa árvore na loja Então o pessoal que trabalha aqui Vai ter que literalmente desmontar todos os enfeites Achei pisca-pisca Diz que a gente precisa de 50 É 50 mesmo? Vamos levar 50 50, mas não vai ser tipo assim Uma caixa gigantesca dessa Isso aqui é um carrinho Só de pisca-pisca pra nossa árvore de Natal Já temos a árvore Já temos o pisca-pisca E agora pra maior árvore que é de 3 metros Nós temos que pegar 128 bolas E se fosse pra eu pegar a bola mais cara Eu ia pegar apenas bolas desse tamanho Só que se eu pegar 128 bolas Essa árvore vai ficar muito feia Vai ficar desproporçante Então a gente vai pegar algumas das bolas maiores E vamos pegar algumas outras bolas Menores, mano Porque tem muita bola bonita Olha essa bola Achei essas bolas aqui, ó E elas são bem variadas Não é das mais baratas Mas tem uma variação legal E é da cor do canal Essa é a parede das bolas mais chiques da loja Dá pra ver pelos brilhos Que são bolas bem caras Mas de toda essa parede A bola que a gente encontrou Que é a mais cara e mais bonita São essas bolas aqui Tá custando mais de 150 reais Apenas 6 bolinhas dessa Pegamos muitas bolas vermelhas Algumas com alguns detalhes Vou agora pegar umas bolas dessas gigantescas Cada bola dessa custa 100 reais Eu vou pegar várias Vou pegar uma dourada também Vou pegar com glitter Olha a diferença de tamanho das bolas Que a gente pegou, mano Isso aqui é tipo uma cabeça Agora a gente precisa de 40 flores Tem vários modelos de flores diferentes Pra gente poder personalizar a árvore E você gostou dessa? Gostei Ela tem brilho Já preenchemos o carrinho E estamos agora colocando os efeitos no segundo Colocamos várias flores aqui Que a Larissa gostou E agora a gente precisa pegar 70 galhos Isso aqui é um galho Cada negocinho pequenininho desse Dá 30 reais É muito galho que a gente tá pegando, juro Já peguei vários galhos vermelhos E agora eu vou pegar galhos dourados 20 de cada, tá bom Mas esse é o dobro do preço, Larissa Você quer árvore bonita ou não quer? Tava rodando a loja E acabei de encontrar uma das coisas mais caras de todas Um Papai Noel de 3 metros Uma coisa que eu tô achando interessante das árvores modelo É que muitas vezes colocam bichinhos de pelúcia Esse aqui ele é branco e vermelho Eu acho que ele vai combinar muito bem com a nossa árvore Então deixa eu pegar simplesmente todos dele que tem aqui Encontrei também um mini Papai Noel de pelúcia Como a árvore é muito grande Eu vou ver se eu levo uns 3 dele Pra dar uma diferenciada, mano Eu achei uns outros ursinhos assim também bem bonitinhos E eu vou pegar um desse E um desse aqui também Outra coisa que manda na receitinha São laços, né Larissa? Quantos laços? Aqui tá pedindo 50 laços 50 laços, mano Pegamos muita coisa nessa loja Mas tem uma coisa que toda árvore precisa ter Que é uma decoração no topo Muita gente coloca estrela Mas eu achei esse laço bem bonito Esse vai ser o laço do topo da minha árvore Demorou muito, mas finalmente peguei tudo o que eu queria Colocaram a nossa árvore na caixa E todas essas sacolas são as coisas que a gente comprou Infelizmente não couberam todas as coisas no meu carro Eu enchi literalmente o meu porta-mala todo E enchi o banco do passageiro também todo com compra Quem tá com curiosidade pra saber quanto eu paguei Eu paguei simplesmente 32 mil reais em toda a decoração E ainda gastei mais mil reais no carreto Que a árvore não coube no meu carro Pode entrar? E aí mãe? Você não anima a montar a árvore de Natal hoje em família não? Não tem mais árvore de Natal E esse ano eu tô economizando Eu não quis comprar Então justamente porque você disse que tava desanimada Eu não tava querendo comprar árvore Eu comprei uma pra gente Ah não, Rinaldinho Eu falei que eu ia economizar esse ano, gente Não precisava Sério? Você tá falando sério? Digamos que eu não só comprei a árvore Como eu comprei a árvore A árvore Cadê a árvore? Qual que é o tamanho da árvore que você comprou? É uma árvore de mais de 3 metros Você tá brincando? É Caraca, era o meu sonho Mas é enorme Vai dar um trabalhão pra montar Todo ano ela ficava aqui, né? Será que vai caber? A gente vai ter que tirar essas poltronas Mas os meninos vão ajudar, né? Só nós dois seria impossível De montar essa árvore tão grande Então eu chamei o reforço Vamos começar primeiro liberando espaço Porque nem eu sei aonde que essa árvore vai caber direito Só pelo pé eu tô vendo que ela é gigante Nossa, é muito pesado, Bé É muito pesado Então vamos começar pelo pé E pela parte Essa aqui Que é a maior A maior do Fernando Vai encaixar aí, será? Ai! Olha o tamanho disso Gente, ela se autoencaixa E ainda veio com uma bolinha Nossa, o pessoal que desmontou ela Porque era a maior da loja Teve que tirar todas as decorações E pelo visto veio uma de brinde Gente, primeiro tem que apertar os parafusinhos aqui Pra prender a árvore, né? Pronto E você acha que esse lugar é o melhor mesmo? Eu tô achando que ele atrapalhou muito aqui, ó A passagem Que isso? Ela é muito maior do que eu imaginei A gente pode talvez tirar esse vaso daqui Que já é grande Mais ou menos a altura da árvore Colocar a árvore aqui, por exemplo Tá pesado aí? Tá não, tá nada Pouca coisa Ó, ó Tá batendo a plantinha na parede Já tá bom, né? Podemos fazer a árvore de Natal com isso aqui O que vocês acham? Agora que a gente já decidiu Outro lugar pra colocar a árvore Vamos posicionar ela aqui E vamos encaixar agora A outra parte da árvore Aqui assim Ela vai abrir Foi, foi, foi Que legal Bora abrir mais Bora abrir mais Uma coisa que tá dando muito trabalho pra gente É que os galhinhos estão todos amassados Então a gente tem que ir desamassando, ó Abrindo um por um Pra poder depois encaixar as bolas Da forma correta Vocês não tem noção O tanto que é pesado Cada partezinha dessa E ainda tem mais uma parte pra gente colocar no topo Galera, essa árvore tá tão alta Dando tanto trabalho Que a copa, a parte de cima da árvore Vai precisar de uma escada Pra poder, sei lá Colocar estrela Então eu vim aqui na garagem E vou pegar essa escada Que a gente usa pra produzir outros vídeos Pra poder colocar a parte de cima dessa árvore Ai, essa aqui é a última parte já? É Ai meu Deus Pra completar os 3 metros, vai Tá alta, tá alta Muito alta isso aqui Ó Vamos lá, vamos lá Meu Deus, isso tá muito alto Ah Olha o tamanho dessa árvore, mano Ela tá maior que o Fernandinho E olha que o Fernandinho tá em cima da escada Essa árvore sempre foi meu sonho Gui, vem me ajudar aí Pra gestão do caminho Você falou que é a árvore? Olha o tamanho disso aqui Vocês não foram esses que me botaram? Renaldinho me deu de presente É mesmo? Não, e o Gui tinha falado Amanhecendo não vai ter árvore? Eu tava triste Eu tava triste Porque eu falei Pô, tem que ter o espírito natalino, uai É, e não ia ter Mas olha só Agora pode ajudar a pendurar bolinha, né Guilherme? Eu vou dar a minha contribuição nessa árvore Essas aqui são as duas últimas sacolas de enfeite E aqui tá tudo o que a gente precisa pra colocar na árvore agora, mãe É muita bolinha Eu acho que eu nunca vi uma árvore com tanta bolinha Olha o tamanho dessa bola Olha aqui, olha aqui Só essa bola aqui é o preço de uma árvore Gente, agora a primeira coisa é o pisca-pisca Tem pisca-pisca? Aqui simplesmente 50 caixas de pisca-pisca Só isso Pra vocês entenderem, ó Cada pisca-pisca desse tem 9 metros Tem um plug pra você plugar na tomada E outro plug pra você emendar no outro Então, ó A gente consegue literalmente emendar todos os pisca-pisca Começamos agora a colocar o pisca-pisca O Fernandinho tá colocando E a gente tá desembolando todos os pisca-pisca Pode então dar, assim, 5 voltas, né? Porque o tanto de pisca-pisca que tem pra essa árvore Eu acho que é muito, hein? Não, eu quero colocar tudo Não gastei dinheiro à toa, não É a árvore mais cara do mundo Então vamos colocar luz nessa árvore Gente, colocamos 10 caixas Vamos acender pra ver como que ficou? 3, 2, 1 e... Caraca, mano Que lindo E assim, tem ainda mais 40 pisca-piscas E assim, vendo ela assim, ó Tá bonita Mas tem umas partes que tão vazias Talvez a gente não use de fato as 50 caixas aqui Porque realmente a gente comprou muito pisca-pisca Mas que sobrarem a gente usa pra decorar o resto da casa Como as plantas, os corrimões E qualquer outra parte da casa que a gente queira valorizar com os pisca-pisca Agora depois do pisca-pisca Vem os galhos e flores Bora? Isso aqui eu deixei tudo na mão da Larissa Tudo que a gente pegou foi a Larissa que escolheu As flores vêm fechadas E a gente tem que abrir elas, ó Pra elas incorporarem e ficar bonitas na árvore Desse jeito aqui, ó E a gente simplesmente enfia a flor assim na árvore Ó que show, ó Ah, não Tá parecendo uma samambaia Ó que show Uma samambaia Não, então eu venho ajudar e minha ajuda não é útil Eu não vou ajudar Põe aqui O Guilherme tem medo de subir na escada E ele quer colocar uma flor lá no topo Coloca Calma, calma Mas você colocou muito perto Então, pera, não levanta mais Ficou bom? Ficou bom, mãe Agora ficou Tô começando a achar que a gente exagerou um pouquinho na compra A nossa árvore já tá muito bonita Só com flores e galhinhos Agora que a gente vai colocar as bolas E ó, essa bola é grandona aqui, ó Eu vou colocar Deixa eu colocar essa aqui Mas aqui assim, ó Você acha que tá bonito? São quantas bolas gigantes? Gigantes, cinco Hum, então tá legal Vamos espalhar elas assim, né? Então a primeira bola gigante Eu já vou colocar aqui Como nós compramos uma variedade muito grande de bolinhas Pra ficar tudo harmônico Cada pessoa vai ser responsável por montar um tipo de bolinha diferente na árvore A mamãe fica com a bola mais cara Dourada pra Nina Fernandinho dourada também Obrigado E eu e Larissa colocamos as bolas simples Não, gente A parte que eu mais quero agora é colocar os ursinhos Vou colocar Será que ele fica fixo? Ai, gente Gente, é um sonho Essa de pôr um monte de ursinho de pelúcia em árvore Não, é muito lindo Eu só vi isso no shopping Ah, não Olha isso É uma menina Ai, que lindo Hora da última peça de decoração da árvore Vamos lá, vamos lá Aê Agora falta só colocar umas outras bolinhas que a gente tem E vai estar finalizada Nós já estamos aqui há mais ou menos umas 4 horas montando a árvore E agora a gente tem uma pausa pra comer Alinhar algumas coisas E depois a gente vai voltar pra poder colar todo o resto que falta Demorou muito tempo Mas finalmente a gente conseguiu montar praticamente a nossa árvore toda E eu acho que o nosso trabalho tá quase completo Uma coisa que eu sempre fiz quando eu era mais novo Era criar uma bolinha personalizada E quando a gente coloca a nossa bolinha personalizada que nós mesmos criamos na nossa árvore Nós temos direito de pedir um desejo Nossa, eu quero fazer minha bolinha personalizada Um desejo? Então eu também quero Já tô fazendo a minha bolinha decorativa pra árvore e olha o que eu fiz Peguei uma bola de futebol que tava ali dentro do estúdio E pintei ela toda de vermelho da cor da nossa árvore Agora eu vou vim com um dourado e fazer uns detalhes de leve na minha bolinha Tá ficando muito, muito doido a minha bolinha Pra fazer a minha bolinha de natal eu tive uma ideia Eu vou envolver uma bolinha mesmo com um balão Que aí eu vou poder personalizar Então eu preciso de uma bolinha Deixa eu ver onde eu vou achar Eu tinha visto aqui esses dias Aqui ó Eu acho que essa bolinha vai ser ideal E eu só preciso de alguns balões E aqui eu sei que tem balão Agora eu só preciso envolver essa bolinha com um balão E fazer a minha decoração Recentemente eu comprei uma impressora 3D E eu encontrei na internet simplesmente um modelo 3D De uma bola de natal perfeita Eu vou colocar pra mim essa bolinha preta E depois eu vou fazer uns desenhos de canetinha Pra ela ficar bem legal pra nossa árvore Demorou um pouquinho Mas olha só o resultado Olha que coisa mais perfeita Esse aqui já é o projeto da minha bolinha de natal Essa bola aqui é uma surpresa pro Enaldinho Olha o que eu escrevi 40 milhões de inscritos Eu acho que ele vai gostar muito Ó, essa talvez vai ser a parte mais difícil da minha produção Mas é só vir aqui Ah, ah E agora pra ficar bem bonita a minha bolinha Eu vou fazer aqui ó Várias pintinhas brancas Assim pra ficar bem caro de natal A bolinha de honra aí Tá pronto a minha bolinha de natal Ah, fala sério Isso aqui não ficou um charme Peguei uma caneta branca agora E a minha ideia vai ser simplesmente fazer alguns detalhes assim ó Vou fazer umas estrelinhas Pra ficar bem bonitinho E vai ser uma bola literalmente especial Não sei se o filamento preto foi o melhor Mas vai ser uma bolinha muito especial Como eu mostrei pra vocês Eu escrevi 40 milhões de inscritos E esse é o meu pedido Vou deixar ela bem aqui no centro da árvore Pra todo mundo ver Inclusive se inscreve no canal Pra gente chegar mais rápido E esse ficou o resultado da minha bolinha Eu vou colocar ela num lugar bem específico aqui da árvore Vai ser do lado dessas outras vermelhas Pra ela ter um pouco mais de destaque E o meu desejo é que esse vídeo basta 300 mil likes E a minha bolinha eu vou colocar ela aqui ó Nesse galinho E o meu desejo que eu jogo pro universo É realizar todos os desejos de vocês Então deixa nos comentários o seu desejo Pro meu pedido se realizar Demorou muito, mas agora sim A nossa árvore de natal mais cara do mundo Tá toda pronta Gente, foi a árvore mais linda do mundo Obrigada filhote Realizou um sonho, sabia? De ter uma árvore assim igual do shopping Dá pra vocês irem todos os mínimos detalhes Tem ursinho, tem boneco de neve Tem papai noel Bolas personalizadas, flores Muitos métodos de pisca-pisca Eu espero que vocês tenham gostado da árvore mais cara de todos os tempos E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E aí 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 E aí